O ex-ministro da Defesa, Aldo Rebelo, analisou os desdobramentos do movimento realizado pelos agricultores lá na Europa. Vamos acompanhar. Entre as vitórias celebradas pelos agricultores europeus nas últimas manifestações, está o adiamento da obrigatoriedade de 4% de reserva legal na propriedade rural e ainda a possibilidade de converter essa obrigação em destinação de 7% da propriedade para a cultura de lavouras que fixem o nitrogênio no solo. Os agricultores europeus acham que 4% da propriedade tem muito mais valor com lavoura plantada do que com floresta natural ou floresta plantada. O incrível é que no Brasil, no bioma Amazônia, um proprietário rural brasileiro destina 80% da sua área para a proteção do meio ambiente sem qualquer tipo de indenização, ou do Brasil ou do mundo. Na verdade, o agricultor europeu acha que o ideal é mesmo que as florestas fiquem aqui e que as lavouras fiquem lá. Talvez, no determinado momento, os agricultores de todo o mundo cheguem à conclusão que eles têm uma plataforma comum como produtores de alimentos e como aqueles que combatem de verdade a fome no planeta, enfrentem a agenda neomaltusiana que criminaliza a agricultura, hoje não apenas no Brasil, mas começa também a fazer o mesmo nos Estados Unidos e na Europa. Antigamente, a palavra de ordem era trabalhadores de todo o mundo unidos. Quem sabe, chegou também a hora de agricultores de todo o mundo unidos na produção de alimentos e no combate à fome.